O estado da Flórida emitiu um alerta de furacão de categoria 5. Todos os moradores devem evacuar a área agora. Se estão em uma zona de evacuação, precisam sair. Não dá pra esperar. Pai! Não poderemos ir até vocês. Pai! Pai! Ai, meu Deus. O que aconteceu? Hayley, está ferida? Eu também. Alô, tem alguém me ouvindo? Estou presa com meu pai em uma casa em Coral Lake. Hayley! Por favor, manda ajuda. Hayley! Wayne, aqui embaixo! Pete, também ouviu isso? Em menos de uma hora, estaremos subversos. Bater nos canos, confunde eles. Eu posso distraí-los pra você. Você consegue! Você tem que ir. Agora! Eu não vou deixar você aqui. Aqui! Vem pra cá! Vem com atendimento! Vem com Handicapel, que armista! Vem com leo de Cali. Vem com leo! Obrigado.